Parabéns pela vitória, hoje você recebeu um presente, uma camisa de alguns torcedores também e usou a faixa de capitão, queria que comentasse qual que é a importância de fazer algo que nem este, receber essa faixa de capitão e você comentou do Estevão ali, já deu carona para o Estevão para ir para o treino? A gente estava indo para o treino junto e eu falo, cara, meu Deus, o moleque tem 17 anos e assumiu a posição em um dos maiores times do mundo, do Brasil ali, em joga como se tivesse 10 anos de profissional, torço muito pelo crescimento dos meninos, lembro quando eu tinha 17 anos, mas eu fico feliz e fico feliz também pela camiseta ali que eu ganhei dos torcedores, é importante ver o carinho que eu tenho e essa marca de 300 jogos aí que está chegando, para mim é muito importante. Veiga, ainda nessa temática dos 300 jogos e de hoje jogar com a faixa de capitão, sempre foi muito comentada a questão do seu voo palmeirense, da cartinha, queria que você comentasse um pouquinho sobre o sentimento de atingir essa marca e hoje, se você tivesse oportunidade, o que o Veiga, capitão do Palmeiras, às vésperas de completar 300 jogos, falaria para o teu voo hoje? Ah, é difícil ficar falando assim, só que é que ele estivesse aqui no estádio assistindo um jogo, acho que também seria o maior sonho dele assim, né, mas não tem muito que falar, acho que é só, sei lá, ele ver um gol meu fazendo, sei que não é possível, mas de onde ele está, sei que ele está assistindo, torcendo muito, fico muito feliz só por tudo isso, espero que continue aí mais jogos, mais gols, mais vitórias e mais títulos também. Veiga, até como capitão do Palmeiras, como você enxergou o caso do Dudu e também a declaração da presidente Leila? É um assunto delicado, um assunto difícil, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um lado, o Dudu ali no post dele falou sobre a proposta, sobre a decisão dele e a Leila também falou o que aconteceu. É difícil falar, eles que estavam ali dentro da situação mesmo, a gente estava meio do lado de fora, por trás e o Dudu ficou, a gente, como eu falei na outra entrevista ali, a gente tem que fazer de tudo para ele ficar bem, voltar a jogar, voltar a performar, estar feliz e é isso, a gente sabe que essa, de certa forma, essa turbulência, esse foco que o Palmeiras virou nesses últimos dias, daqui a alguns dias o Dudu vai voltar, vai fazer gol, vai jogar, vai ganhar e tudo isso vai ser esquecido. Ô Veiga, não curiosidade, nessa sua queda de rendimento que você teve recentemente, algumas pessoas colocavam que o Hendrik meio que jogava na função que você estava mais habituado a jogar e rendeu mais. Foi mais ou menos isso que aconteceu, se adaptaram a uma outra função, foi mais difícil e agora a gente percebe que você retomou muito bem o seu futebol nesses últimos jogos, curiosamente numa região que o Hendrik estava jogando mais. Não, eu não vou transferir responsabilidade para o Hendrik, para o Abel, afinal sou eu que jogo e se eu não estava jogando bem, eu assumo a responsabilidade. Em alguns jogos, sim, fiz algumas funções diferentes, o Abel sabe e tudo mais, mas eu nunca vou transferir nada para ninguém, assumo a minha responsabilidade, afinal sou eu que jogo e feliz por voltar a marcar, jogar bem, ajudar o Palmeiras, né, fico muito feliz por isso também. Veiga, dentro disso que você falou, muito se fala que o bom futebol do Palmeiras voltando tem a ver com o seu bom futebol voltando. Como que você analisa isso? Você enxerga dessa mesma maneira? Não, o forte do nosso time é o coletivo, né, e eu sempre falo, quando eu acho que fui ganhar as premiações no final do ano passado, que eu só estava ali ganhando a premiação de melhor meia porque o nosso time faz e me ajuda para que eu seja o melhor meia. Então, quando o nosso time está bem, eles me ajudam, quando eu estou bem, eu ajudo o Palmeiras, daí todo mundo se ajuda, todo mundo ganha, é só alegria. Veiga, com esse gol você chegou ao número 37 no Campeonato Brasileiro, né, a curiosidade que você passou a dormir da guia hoje, virou agora o quarto jogador com mais gols na história do Palmeiras em Campeonato Brasileiro, como que você projeta essa sequência e também, claro, essa curiosidade? Cara, eu nem sabia, o pessoal me avisou ali, fico feliz por atingir essa marca do Divino, um cara que é referência no Palmeiras, no meio campo ali, né, então fico feliz, nunca foi o meu objetivo principal, mas só de ser lembrado nesse quesito aí, para mim é um motivo de muita alegria, espero continuar a fazer mais gols, ganhar mais títulos, né, para o meu nome continuar aí escrito na história do Palmeiras. O jogo foi muito aberto, né, na partida de hoje, foi o mais vistoso do Palmeiras dentro da competição? Não entendi, desculpe. Foi o jogo mais vistoso do Palmeiras dentro da competição? Ah, foi um jogo, acho que a gente começou jogando muito bem, na verdade a gente fez um bom jogo, só que igual eu falei ali depois na roda do bestiário, a gente tem que ser eficaz, porque às vezes num jogo assim que a gente perde algumas oportunidades, pode custar caro lá na frente, né, eles acham gol no final do jogo, a gente sai com ponto, então é cuidar disso, acho que a gente fez um bom jogo, mas só cuidar na hora de finalizar, achar o último passo ali para a gente fazer mais gols e realmente matar a partida. Bom Pedro, coincidentemente ou não, depois que o Aníbal e o Zé voltaram a jogar na volância, você tem conseguido produzir mais, você acha que isso tem uma influência, a sua obrigação defensiva diminui quando eles estão, como você vê essa situação? Não, minha obrigação defensiva não diminui não, porque eu tenho meu papel muito bem definido e não muda aquilo que eu faço, independente se joga Rios, Menino, Aníbal, Zé, mas acho que é aquilo, nosso time está jogando bem, está entrosado e é isso, acho que se o Rios estiver jogando também ia estar bem, então nosso time é forte, todo mundo tem sua importância na equipe e o bom do Palmeiras é isso, sai um, o que entra mantém o mesmo nível, né, então essa é a importância de ter um grupo muito forte.